Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal A23Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar como resolver o problema quando você não sabe ou não lembra a senha do Windows, né? Aqui eu tô ligando o meu notebook, né? Aí a gente vai apertar Enter e aqui que tá o problema, né? Quando você não sabe a senha. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é apertar o botão Shift, né? Que é esse botão de setinha, junto com o botão Reiniciar. Então, eu tô somente com uma mão aqui, eu vou pausar o vídeo e vou mostrar a tela que vai aparecer, tá? Feito isso, vai aparecer essa tela. O que você vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui na... nessa aba aqui, Solução de Problemas, né? Clicou nela, a gente vai aqui em Restaurar o PC, né? Então, o que você vai fazer? O que vai acontecer, né? Nesse Restaurar o PC, ele vai reiniciar, vai reinstalar o Windows tudo novamente, tá? Tem a opção de manter os arquivos e tem a opção de limpar todo o sistema, tá? Se o seu notebook tá meio lento e você não tem nada que tenha problema de perder, eu recomendo já limpar todo o arquivo, né? Limpar tudo e o notebook já vai voltar zerado, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, espero ter ajudado. Qualquer dúvida que tiver, deixa aí nos comentários, né? Tamo junto, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!